Nossa Senhora Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci Que o teu amor bela por mim, bela por mim, que seja feito assim Aleluia, aleluia Se você for capaz de soltar a sua voz Se voar com o prece de criança Deve então começar, outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que este canto lave o pranto do mundo Pra trazer perdão e dividir o pão Só o amor do mundo que já se fez E a força da paz junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Por você Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus te amou Pobre 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 Paz Jorge Pobre Paz Oh Jesus